Olha a roda! Não quero choro nem vela, também não quero barulho na porta do cemitério. Eu quero meu perimbau, eu quero meu perimbau, com uma fita amarela gravado com o nome dela. É o meu nome, é visor, é visor, é visor, é visor. Canaí da Alemanha que matou meu punhão. Canaí da Alemanha que matou meu punhão. Canaí da Alemanha que matou meu punhão. Eu jogo na culeira da Bahia, Maceió. Canaí da Alemanha que matou meu punhão. 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 Ô bebê, ô bebê, ô bebê Ô nega que vem cair, vem cair, ô que vem cair Ô nega que vem cair, é arroz e mananhã Ô nega que vem cair, ô que vem cair Ô nega que vem cair, vem cair, o senhor marco vence Ô nega que vem cair, vem cair, na terra de Carroba Ô nega que vem cair, ô que vem cair, ô que vem cair Ô nega que vem cair, ô que vem cair E eu, vai lá que digo, mostra que o mestre se ficou O que vem cair, o que vem cair, o que vem cair Ai, 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 ele, ô ø, ê, ai, 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 ai Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, piripau, bateu, capoeira sou eu. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, piripau, bateu, capoeira sou eu. Hoje eu tenho quilômetros, venho de capuna, jogo capoeira, meu peço é sua zona. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, piripau, bateu, capoeira sou eu. Minha mãe, Maria, lavadeira de maré, do bem de tanta Maria, irmã, mãe, nem sei quem é. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, piripau, bateu, capoeira sou eu. Meu pai é pecador, minha mãe é pecadeira, meu irmão, seguiu a filha, eu tô lá na capoeira. Quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, quem vem lá sou eu, piripau, bateu, capoeira sou eu. Quem vem lá sou eu, 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 quem vem lá sou eu A Deusa tá amado, porque eu vou pra lá Eu vou pra lá, vou ver o amor de paz A Deusa tá amado, porque eu vou pra lá Mas vou, mas vou pra lá, vou ver o meu peito jogar A Deusa tá amado, porque eu vou pra lá Mas vou, mas vou pra lá, vou ver o meu peito jogar A Deusa tá amado, porque eu vou pra lá A Deusa tá amado, porque eu vou pra lá A Deusa tá amado, porque eu vou pra lá Manteiga A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Ei, 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 ei Música 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 Música